Oi gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente volta com a resenha de desodorante diário. O escolhido de hoje é o herbíssimo Bioprotect de hibisco. Já espero muito que vocês curtam, deixa seu like se você gosta de resenha de desodorante aqui no canal. E bora falar sobre esse produto. Gente, eu já tinha conhecido esse herbíssimo Bioprotect. Ele vem numa caixinha bem bonitinha, eu já tinha conhecido esse produto aqui pela internet, eu já tinha visto. Ele é o herbíssimo Bioprotect com a tecnologia de proteção 48 horas. Fala aqui que é uma proteção progressiva, então ela vai aumentando conforme o tempo. Essa tecnologia foi desenvolvida através de combinação de óleos pra atuar de uma forma sinérgica, eliminando progressivamente as bactérias do mau odor. A embalagem dele é igual aos outros herbíssimos. Ele é um cremezinho, é um pouco rosado. Ele não é feminino, tá? É só a fragrância dele que é de hibisco, por isso, né, rosinha. Ele vem 55 gramas, tá? É a quantidade normal do produto. Ele é um creme desodorante antitranspirante. Quanto custa? Ele custou em torno de 6 reais. É fácil de ser encontrado? Eu não acho fácil de ser encontrado, tá? Eu tive bastante dificuldade pra encontrar, então eu acabei comprando pela internet mesmo. Ele é uma novidade da Herbíssimo, tá? Mancha as roupas? Gente, sempre, sempre tá falando aqui pra você esperar secar um pouquinho, pra daí sim se vestir. E eu fiz isso e fazendo isso não mancha as roupas. Ele tem função hidratante? Ele tem função hidratante sim. E isso é bem gostoso, porque a nossa axila é uma área que sempre tá com atrito, depilação de roupa, né, esfregando ali. Então ela precisa também de hidratação, então a parte hidratação dela é muito gostosa. Ele tem fragrância? Sim, ele tem fragrância, tem o cheirinho, né, de... Eu não sei que cheiro tem hibisco, mas tá falando aqui que a fragrância dele é de hibisco, então ele deve ter cheiro de hibisco. É uma fragrância bem gostosa. Agora vamos à principal informação. Funciona para hiperhidrose? Gente, eu achei ele legal pra hiperhidrose. Quem tem hiperhidrose, eu acho que pode testar ele, que eu acho que vai gostar. Ele é um bom complemento. Já falei aqui pra vocês que nenhum desodorante diário substitui esses tratamentos pra hiperhidrose, né, noturno. Nenhum substitui. Mas ele é sim um bom desodorante diário, um complemento aí de outro produto também que você use pra controlar a hiperhidrose. Ou pra usar só ele, eu acho um produto legal. Funciona pra bromidrose? Gente, não acho que ele funciona pra bromidrose. No início, uns dois dias mais ou menos, assim, uns três dias, eu acho que ele super funciona, assim, pro odor. Mas depois eu acho que ele deixa um pouquinho a desejar, sabe? Não é tão eficiente. E geralmente produtos com fragrância não fazem muito efeito. Em geral, eu achei ele um bom produto, principalmente pelo custo-benefício. Por ele ser hidratante, ser um produto que mantém a gente seca por mais tempo. Controle do odor? Ele é ok pra odor, mas ele não é, não super funciona, sabe? Eu só não acho ele fácil de ser encontrado. Achei ele bem difícil de ser encontrado, tá? E ele tem uma fórmula com glicerina vegetal, que promove essa hidratação aí das axilas, que eu achei bem legal. Gente, por R$6,00, eu achei ele muito, muito maravilhoso. Eu acho que vale sim a pena testar. Proteção 48 horas progressiva? Eu não fiquei 48 horas com ele, mas eu fiquei 12 horas com ele. E eu achei ok. Se você não correr na esteira, não for pra academia usando ele, eu achei super ok, sim. Não é o meu preferido da Herbissimo. Vocês sabem, o meu preferido da Herbissimo é o tradicional e o neutro. Mas eu acho que super vale a pena testar. Herbissimo sempre arrasa nos lançamentos. Inclusive, eu tô testando mais produtos deles pra poder comparar pra vocês. Gente, então é essa a resenha de hoje. Eu acho que vale a pena testar, sim. Os produtos da Herbissimo geralmente são muito bons. É difícil um produto que não seja bom da Herbissimo. Se encontrar na cidade de vocês, deixa aqui nos comentários aonde vocês podem encontrar. Porque em Campinas eu não encontro pessoalmente, só pela internet. É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Se testar, me conta aqui. E até o próximo vídeo.